Vamos lá. Na portilha, vocês vão para a page 18. Exercise 1. Nós vamos ver os tipos de estabelecimentos comerciais. Vocês vão, primeiro, olhar essa figura, esta picture, que tem uns numbers. E aí, vocês vão relacionar match com os nomes embaixo. Vocês vão colocar o number da loja no name. Tentem fazer. 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 Obrigado. 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 Podemos corrigir? Vamos corrigir? Sim. Ok. Vamos. Vamos. Vamos por ordem, então. Dos números. Ordem dos números. O número um. Number one. O que vocês colocaram? Pet shop. Uhum. Pet shop. Vou colocar depois a ordem, tá? Vamos só corrigir oralmente e depois eu coloco a ordem. Pet shop. Que é o lugar dos cachorrinhos. Dos animais. De estimação. Number two. Number two. Number two. Que isso? Craft shop. É uma lojinha que tem embalagens. E tem artigos de coisas manuais. Number three. Coaching store. Clothing store. Loja de roupas. Number four. Farm is market. No. It's grocery store. Grocery store. Que é tipo um mercadinho. Loja de coisas essenciais. Grocery store. Quem perder a ordem não tem problema. Eu vou colocar após a gente terminar. Number five. Eu coloquei department store. Yes. That's right. Department store. Que é a loja onde a gente compra eletrônicos. Coisa pra casa. Eletrodomésticos. Number six. Drug store. Drug store. É a farmácia. Number seven. Flower shop. Flower shop. Floricultura. Loja de flores. Loja de calçados. Number eight. Eight. Show primeiro. Show store. Show store. Show store. Show store. Loja de calçados. Number nine. Book store. Book store. Book store. Que é a loja de livros. Ou a livraria que a gente fala. E number ten. Farmer market. Farmer's market. Farmer's market. Farmer's market. Que é onde a gente compra as coisinhas da feira. Então a ordem ficou. Eight. Six. Nine. Five. Na outra fileira. Seven. One. Three. Four. Na outra fileira. Ten. E two. Alguma dúvida? Any questions? Sobre o vocabulário? About the vocabulary? Or the translation of the words? Ou the tradução das palavras? Não. Não? Anotem que isso é matéria de prova, tá? Ok. Deixar aqui. O exercise two. Tá pedindo em quais lojas você consegue comprar essas coisas. Pode ser essas lojas que nós acabamos de ver. Ou podem ser outras lojas que vocês já conhecem de outro vocabulário. Primeiro, nós temos as clothings and shoes. Roupas e sapatos. Onde nós podemos comprar roupas e sapatos? Quais lojas? Hum? Gás. Peraí. Eu pera? Onde compra roupas... É que o loja que compra roupas e sapatos. Isso. Daqui a gente acabou de ver aqui em cima. Quais são as lojas que a gente poderia comprar? Na clothing store e na show store. Yes, that's right. Então nós podemos comprar as roupas e os calçados. Na clothing store. Tá faltando uma garota. Clothing store. E shoe store. Ok. Depois, onde nós podemos comprar ingredientes para uma receita? Ingredients for a recipe. Recipes. Starry. Starry. And farming market. Yes. And the... I forgot the word. Esqueci a palavra. The most of all the markets. O maior de todos os mercados. Qual é? Que a gente sempre vai. Hum? Grouching store. No. Quando você precisa comprar alguma coisa. Você vai aonde? De supermercados? Yes. Supermercados. Depois nós temos os books. School supplies. Onde compramos? Bookstore. Bookstore. Na craft shop? No. Craft shop? No. O que vende na craft shop? Na craft shop... Deixa eu ver uma lojinha em Moarama. Que isso aqui é uma craft shop. Sabe loja de aviamento? Que vende coisa... Que vende linha. Que vende sacolinha. Que vende embalagem para presente. Isso é uma craft store. Ou uma craft shop. Onde nós podemos comprar mais? Material escolar? Ou livro? Na farmácia, talvez? É. Drugstore? Não. Mas aqui... Peraí. Tem aqui bookshop. Mas a gente não viu bookshop, né? Não. Não? Tá. Mas coloquem aí. Bookshop. No meu, tá. Fiquei procurando aqui. Também não achei. Não. Depois, gifts for friends and family. Pets shop and flower shop. Petshop também? No pet shop? Petshop. Petshop. É coisa para a família. Certo? Certo. Então, pet shop... É. Você pode comprar. Por exemplo, eu falo que os meus cachorros estão na minha família. Então, você pode comprar alguma coisa para eles no pet shop. Departament store também. Isso tem bastante. Tem também a flower, né? Flower shop. É. Any questions? Alguma dúvida? Não. Não. Hoje, vocês estão mais falantes. Ok. Exercise 3 on page 19. Na página 19, exercício 3. Ok. Ok. Bom, vocês têm aí um círculo dividido por cores, certo? Nós temos uma cor azul, eu acho. Depois, um rosa claro, um verde e um vermelho. E aí, vocês têm várias outras cores em volta com palavras. Vocês vão separar essas coisas que estão em volta em determinado departamento. Então, vamos ver. O primeiro, esse azul, people in a store. Pessoas que trabalham numa loja. Pessoas que trabalham numa loja. Pessoas que trabalham numa loja. Ah, sure. Deixa eu só falar a tradução e a gente já vai completando. Container to carry purchases. Coisas para carregar as suas compras. No vermelho, lugares dentro da loja. Lugares na loja. E o verde, métodos de pagamento. Eu vou deixar vocês tentarem fazer, porque é um pouco grande, tem várias palavrinhas. O que não souber, não tem problema. E depois a gente corrigir junto. E tira a dúvida. Se tiver alguma palavra que não sabe, pode perguntar. O que é um pouco grande? Muito bem. Tire Nativerepresented. Professora, o que é Isley? É corredor. É corredor. É corredor. A quarta palavra ali, a verdinha, é bolsa, não sei. É cabine, né? É, cabine ou estante. Uma estante desde que seja alta. Ela conta com lugares na loja? Uhum. Ah, ok. É que pode ser uma cabine, por exemplo, assim, uma cabine pra você se trocar. Ou pode ser uma estante que tenha coisas. Daquelas estantes que põem bolsa bem lá em cima, sabe, na loja. Aham. Nesse sentido, uma estante bem alta. Ok, obrigada. O que é bio? Bio são as contas. Bio pode ser a bio mesmo ou check, que é a conta. Boleto. E aí, o que é bio? E aí, o que é bio? E aí, o que é bio? O que que é o laranja e vermelho mesmo? A tradução? É. O laranjadinho, o rosinha claro, é coisas para carregar suas compras. Tá. E o vermelho é lugares na loja. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É o gerente. Finish. Mais dois minutinhos, tá? Vai, filho. Vai. 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 Ok, guys. Pessoal? Oi. Ok? Tá difícil? Tá difícil? Não entendi muito bem. Tá, vamos fazer juntos então, ok? Tá. Então vamos lá. Vou colocar aqui a cor. Vou colocar azul para o primeiro, tá bom? Vou colocar esse azul escuro aqui. O primeiro é People. Caramba, quero o azul. People. E na Store. Então todas as pessoas que estão na loja. O que vocês colocaram? Cashier. Cashier, que é o caixa. Atendente. Uhum. Atendente, que é a moça que te atende, o rapaz, esqueci o nome. Vendedor. Manager. Manager. Que é o gerente. E tá faltando um. Postumer, que é a pessoa que compra. Querei. Depois nós temos o pontinha. Já está fraco. Container. Container. To carry. Per. Uhum. Coisas para você colocar as suas compras. Para carregar suas compras. O que vocês colocaram? Bag and cart. Bag. Cart. Falta um. Basket. Uma bolsa, sacola, um carrinho e uma cesta. Lugares na loja. Depois lugares na loja. Counter. Counter. Uhum. Counter, que é balcão. O que mais? Cash? Uhum. Não. Não? Não. É, pera. É o vermelhinho que a gente tá. Ouf. Oh, confundi. Isso. Ouf. Isso. Como é que fala isso? Changing. Changing room. Changing room. É o... Como a gente fala? Provador. A gente vai provar uma roupa. Changing room. E Isle. 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 Que é um corredor. Agora o último. Eu vou dar um tempinho pra depois vocês escreverem melhor. Payment method. Métodos de pagamento. Credit card. Credit card. Credit card. Que mais? Coin. Coin. Cash. Cash. Falta um. Bill. E Bill. É. Ó, tem uma observação aqui ó. A shop attendant may also be called a sales assistant or a sales person. Um atendente, um vendedor, também pode ser chamado como sales assistant ou sales person. Nossa, tem bastante vocabulário aqui, hein? Meu Deus. Querem que suba aqui pra vocês verem o que erraram, o que acertaram? Não precisa, deixa... Quem que não tinha entendido? Alguém não fez porque não entendeu. Conseguiu agora? Ai... Coin, pra quem não sabe, é moeda, tá? E cash é dinheiro de papel. Bilba, boleto ou conta. Obrigada. Quem terminou de corrigir, pode ir lá para a página 29, 29, o exercício 1. Já vou explicar. Só dá mais uns minutinhos para quem está corrigindo aí. Não foi tarefa. Foi? Acho que foi. Foi tarefa, gente? Acho que foi. Tá, então, se foi tarefa, quem não fez, faça, e quem fez, espera um minutinho que a gente já corrige. Tchau. 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 fez, vamos fazer juntos. É na página 29, vou escrever aqui. Exercise é o one. Vocês tinham que completar o nome dos das lojas e depois ligar com as descrições. O primeiro, o que vocês completaram? Qual palavra que formou aí? Qual loja? Bookstore. Muito bem. Então, tinha que completar só com os dois. A descrição dela, qual ficou? Find Magazines Newspapers and the last bestsellers. Você encontra magazines, revistas, jornais e os melhores livros de bestsellers. Então, vocês vão ligar a Bookstore nisso aqui, nessa descrição, que é a primeira. Só ligar uma linha reta. Depois, o segundo. Qual é a loja? Clothing store shopping, quase. Isso, clothing shop. E a descrição? E a descrição? for that spatial occasion. É a terceira descrição. Liguem o clothing shop na terceira descrição. Depois, a próxima palavra. O que é que formou? Departamento store. Departamento store. Loja de departamento. E a descrição? É a quarta? Isso. Everything you need for you and for your house. A quarta descrição. Próxima, the next one. Drugstore. 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 E a descrição? E a descrição? É a segunda. medicina and get an expert help. Você pode comprar remédios ou conseguir ajuda de um expert. expert. Próximo. Farmer's market. Farmer's quer dizer fazendeiro, tá? Que farm é fazenda. O que que vocês colocaram na descrição? são? The freshest. Begs. Os vegetais frescos para a sua mesa. é a última descrição, tá? É a última descrição, tá? Descrição. Make your day prettier by visiting our garden and taking a plant with you. Faça o seu dia mais bonito, mais fofo, visitando o nosso jardim ou levando uma plantinha com você. Próximo. Grocery store. Uhum. Grocery store. Descrição. Food. foods. And marshmallows. Uhum. Food. Beverage. And much more. E o último? Pet shop. Pet shop. Need supplies for your best friend. Precisa de coisinhas para seu melhor amigo? Traga ele aqui e ganhe um banho grátis ou uma grooming section. Eu não sei o que é uma grooming section. Vou pesquisar agora. Ah, é uma é uma uma sessão de adestramento. momento. E... Alguma dúvida? Any questions? Não. Não? Nós temos alguns minutinhos. Deixa eu ver o que vocês vão fazer. Vamos fazer o exercício 4. Vamos fazer juntos. Daí, na hora que terminarmos, a gente pode... Vocês podem ir para outra aula e eu vou almoçar. Siga as seguintes descrições. Label the following definitions. Sobre pessoas e coisas de loja, tá? The person who... A pessoa que... A pessoa que... A pessoa que... A pessoa que... Sells products to a store. Que vende produtos para uma loja. Alguém sabe quem é essa pessoa em português? Alguém sabe quem é essa pessoa em português? Não? É o representante ou revendedor. Em inglês, a gente fala supplier. Let there be... The person who... Buy products at a store. A pessoa que compra os produtos da loja. Cliente. Uhum. Como é que era cliente que a gente colocou aqui nesse exercício, ó? Tchutu, tchutu. Pera aí, deixa eu ver se eu coloquei certinho. Ah, tá certo. Customer. É um customer. É assim? Não é como o customer. Customer, letter C. The person who helps you out to find what you need to buy. Uma pessoa que ajuda você a encontrar o que você precisa comprar. Atendente? Uhum. Attendant. Ou, que a gente viu lá naquela dica, salesperson. A pessoa que recebe os pagamentos. Ou, dinheiro. Ela não conta como caixa? Uhum. Yeah, sure. The last one, o último. The person who... In the form of the coins and bills. Com que as pessoas que informam os boletos e as moedas. Ah, isso daqui é o dinheiro. Tá, esse é um dinheiro. Que difícil explicar isso em português. Tá, a pessoa paga com o que? O boleto. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Ou... Dinheiro. Boleto. Uhum. Caste. Tem que ter um método de pagamento. Aqui não tá dizendo. Tá. Ok, guys. That's it. Só isso, tá bom? Vou deixar aqui mais um pouquinho. Quem não terminou de corrigir, pode terminar. E quem terminou, pode ir para outra aula. Tchau. Bye, bye. Bye, bye. 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 Obrigado. Obrigado.